Me liga só como que a nova cápsula de adesivos do Major 2022 mudou o CSGO. É isso mesmo, essas novas cápsulas que a gente tem aqui para o Major Antwerp 2022 vieram com drops diferentes das últimas cápsulas do CSGO dos Majors anteriores. E essas mudanças nessa nova cápsula vão mudar o jeito que o CSGO se comporta daqui pra frente. Teve algumas pequenas alterações nessa cápsula que vão mudar a economia dos stickers de CS. Eu vou explicar tudo pra vocês, então já deixa um like aí nesse vídeo e vamo que vamo. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o Keydrop. Uou, boa! Keydrop, skin caro, é mais simples do que pensa. Vamo lá galera, o que que mudou em 2022 nessa nova cápsula de adesivos do Major? Quais foram as diferenças da cápsula de 2022 pra cápsula de 2021 e dos anos anteriores que também tiveram o Major no CSGO? Bem simples, vamo lá. Cápsula de adesivos de Stock Home 2021. Vamo analisar quais os adesivos que dropavam aqui nessa cápsula e quais as raridades. Olha só galera, toquei com a cápsula de 2021. Vamo pegar o adesivo da FURIA. A gente tinha o FURIA PAPER, todo mundo fala PAPER porque é o adesivo que parece mais papel, o adesivo mais básico. Na raridade azul, ou seja, o drop mais comum. Aí a próxima raridade, a roxa, era o adesivo holográfico. Então olha aqui, temos o FURIA holográfico 2021 que é mais raro do que o adesivo PAPER. E aí na raridade rosa, ou seja, mais difícil de dropar do que a roxa, a gente tinha os adesivos brilhantes, né? Ou em inglês FOIL. Tá aqui, por exemplo, o FURIA FOIL. Ou seja, até 2021, o FOIL era mais raro do que o holográfico. E a gente tinha, entre os mais raros, os adesivos dourados, de raridade vermelho. Assim como as caixas de CSGO, né? As skins COVERT, as vermelhas, são sempre as mais raras e são sempre as melhores skins das caixas. Então tá, vocês viram aqui como é que funciona 2021? A gente tem PAPER, holográfico, FOIL e o mais raro, GOLD. Agora, se a gente olhar as cápsulas de 2022, pela primeira vez na história, a Valve mudou a raridade do adesivo holográfico. Se liga só, a raridade azul tá o adesivo PAPER, normal. Aqui não mexeu em nada. Aí, agora, na raridade roxa, a gente tem o adesivo GLITTER, né? A primeira vez que o CSGO tem esse adesivo na versão GLITTER. Eu achei sensacional. Esse daqui da 9Z, pra mim, é o mais top de todos. E, basicamente, o adesivo GLITTER entrou na raridade roxa. A mesma que tava o adesivo holográfico dos anos passados. Saiu o adesivo brilhante, não tem mais ele. E agora, na raridade rosa, onde antes tinha o adesivo brilhante, tá o adesivo holográfico. Ou seja, os adesivos holográficos subiram um degrau na escadinha de raridade, ficando logo abaixo dos adesivos dourados, ocupando o nível de raridade dos adesivos brilhantes e deletando esses adesivos brilhantes, ou foil, do CS. O que que essa mudança representa? Simples, galera. Não mexeu na quantidade de drops que vai ter. Não afeta os adesivos que estão no começo e no fim. Os adesivos PAPER continuam sendo os mais comuns. Os adesivos dourados continuam sendo os mais raros. Mas agora, o adesivo holográfico ficou ainda mais raro, ficou ainda mais escasso. Porque se ele subiu um degrau na escadinha de raridade, ele ficou um pouco mais raro, significa que esse adesivo aqui, como agora tá a raridade rosa, ele vai dropar bem menos. Ou seja, vamos ter menos oferta de adesivos holográficos. E resumindo aqui a lei do mercado, como que funciona pra determinar o preço de algo? Primeiro, as pessoas analisam o valor da parada antes de querer saber o preço. Por exemplo, você vai comprar uma camiseta. Primeiro você pergunta, ah, qual que é o material de fabricação dessa camiseta? Qual que é a marca? Isso tudo agrega valor no produto. Depois você descobre o preço. Então com os adesivos, basicamente, o que que acontece? O que que seria o valor de um adesivo? O adesivo ser bonito. Pessoas quererem comprar ele pra fazer crafts. E aí o preço, o que que basicamente é? Simplesmente é a lei do mercado. É a equação aí entre a demanda e a oferta. E historicamente, a demanda por adesivos holográficos sempre foi muito alta. Todo mundo gosta dos adesivos holográficos, dos efeitos RGB, as mudanças de cor. Só que agora a gente vai continuar tendo a mesma demanda. E a gente tem uma oferta muito menor. Porque a raridade do adesivo agora mudou. Vai dropar menos adesivo holográfico. Provavelmente. A gente vai observar adesivos holográficos explodindo de preço. Principalmente os adesivos que vão ter bastante demanda. Ah, e os glitters? Onde que fica aqui nessa história? Galera, os glitters, eles vão ter uma oferta muito grande. Mas a demanda desses adesivos glitter vai ser enorme também. Eu já tô vendo muitas e muitas pessoas comprando adesivos glitter pra fazer crafts. É simples, cara. A primeira vez que aparecem esses adesivos, todo mundo vai tá no hype de querer adesivo glitter. Então o paper vai ficar esquecido. O glitter vai receber grande destaque, pelo menos agora nesse começo desse major. Porque tem uma coisa boa também. Alguns adesivos foil pareciam muito os adesivos paper. Sério, tem alguns adesivos que praticamente não muda nada do papel pro brilhante. Agora, o glitter, galera, praticamente é outro adesivo, tá ligado? É outra pegada. E resumindo, foi assim que essa cápsula conseguiu mudar o jeito que o CSGO tem aí os drops, né? As raridades dos adesivos. E pode apostar também que esses adesivos holográficos de 2021 vão continuar valorizando. Porque se a oferta dos adesivos de 2022 holográficos tá sendo bem baixa, e a demanda vai continuar igual, porque todo mundo gosta de adesivo holográfico. Então é bem provável que a gente veja uma valorização dos adesivos holográficos de 2021. Principalmente adesivos dos times que não vão jogar em 2022, que é o caso da Gambit, por exemplo. Agora, sobre investir nos adesivos de 2022. Galera, a gente tem que ter muita calma. No último major, a gente teve a oferta de 75% de desconto nas cápsulas logo depois do major acabar. Olha só o que aconteceu com o preço dos adesivos. Todos despencaram demais. Essas quedas aqui do ano passado, em dezembro, isso aqui é resultado do desconto de 75%. Só que a tendência é que depois desse desconto, os preços dos adesivos subam bastante. Então aqui todo mundo vai estar fazendo em 2022, esperando o 75% de desconto, pra aí comprar bastante adesivo e entrar forte nos investimentos desses adesivos aí, desse novo major. Aí eu sei que muita gente vai perguntar também, Luguin, mas você não acha que os adesivos desse novo major estão muito parecidos com o major do ano passado? E olha, galera, vou ter que ser sincero com vocês. Sim, os adesivos holográficos estão muito parecidos. Já era de se esperar isso, porque a Valve viu que em 2021 deu certo trazer de volta aqueles adesivos com o fundinho transparente. Lembrando, Capitão 20 é 2014. Então eles falaram, bom, vamos fazer de novo. Se deu certo em 2021, vamos repetir em 2022. 2022. Então assim, os adesivos holográficos e os dourados realmente estão bem parecidos. Não tem muito o que a gente fazer em relação a isso. E os adesivos mais comuns, os papers, carai, não tem o que fazer mesmo. Ficaram idênticos. Ficaram tão idênticos que os adesivos de 2021 estão caindo muito de preço. Olha só esse gráfico aqui, mano, dá até medo. O PNF estava a 40 centavos, agora tá sendo vendido a 16. E eu, assim, na minha opinião sincera, tá? Eu não gostei muito dessa marca d'água, dessa logomarca Antwerp PGL 2022. Sinceramente, não gosto muito desse estilo assim. Eu estava com grandes esperanças de que eles voltassem ao estilo Cato 2014. Bom, o nome do campeonato embaixo ali da logo, combinando. Se eles fizessem isso daqui de novo, tá? O adesivo bem transparente, o fundo do jeito que eles já estão fazendo. Com a logo embaixo, sem ser poluída. Sem ficar descombinando do adesivo. Eu acho que ia ser muito aceito pela comunidade. Mas, por algum motivo, a Valve não quer voltar nesse estilinho 100% clean. Mas, ao mesmo tempo, estou feliz que eles não estão fazendo igual lá em 2018, 2019. Que tinha a logo do campeonato atrás do sticker, né? Sem o fundo transparente. A galera não gostava desse tipo de sticker aqui. Pelo menos não na versão dourada, tá? Os dourados são legais. Então, a Valve adequou o que precisava. Deixou as assinaturas com a logo do time atrás. E os adesivos dos times com o background transparente, que é o que sempre deu certo. E mudaram aí a cena com os adesivos glitter. Agora, eu, sinceramente, estou apostando nos adesivos glitter. Eu acho que vai ter muita demanda. Eu acho que muita gente vai querer aplicar esses adesivos nas armas. E, quando chegar o desconto 75%, eu vou, com certeza, investir em adesivos glitter, em adesivos holográficos. E nos adesivos dourados também. Perdi a chance aí em Stock Home 2021. Deveria ter investido muito mais do que eu investi. Só que, ao mesmo tempo, muita gente que investiu nos stickers de 2021 e não vendeu, agora está arrependido. Porque os preços dos 2021 estão só caindo. E a hora de vender era quando eles tinham valorizado demais. Então, galera, se vocês querem mais dicas de investimento nas skins de CSGO, se inscrevam no canal, porque agora a gente vai falar muito sobre isso. Colocar dinheiro em skins. Ver elas como investimentos, como ativos. E não só como arminhas para a gente jogar, como adesivinhos para a gente aplicar. Não, as skins também são investimentos, tá? Vou abordar muito disso aqui no meu canal. Eu já ganhei muito, mas muito dinheiro comprando e vendendo skins de CSGO. Passa de milhão. E eu quero transbordar esse conhecimento para vocês. Então, continuem acompanhando esses vídeos. Vamos que vamos. E a gente se vê na próxima. Tamo junto, galera. Falou!